A transferência da informação arquivística Em outros artigos pioneiros no Brasil sobre a transferência da informação Figueiredo Cito o laboratório de Weinberg, nos Estados Unidos, no início da década de 60 Que apontou aos bibliotecários americanos a necessidade deles assumirem um papel mais ativo Ou agressivo com relação à transferência da informação Isso significa que os bibliotecários precisaram ir em busca dos seus usuários Fornecendo-lhes a informação, mas não somente o documento Mas adequados às suas necessidades de pesquisas Do ponto de vista das bibliotecas e dos bibliotecários A mudança do comportamento sugeridas pelo relatório de Weinberg resultou em serviços A necessidade da mudança da postura indicada aos bibliotecários referindo-se ao relatório Pode ser entendida como útil e também aos arquivistas de hoje Faz-se necessário uma maior aproximação entre os arquivos públicos Embora sejam precisos lembrar que não reside apenas nas mudanças de atitudes profissionais A possibilidade de diminuir a distância existente Os motivos e possíveis soluções para o problema são discutidos por Guimbalhães e Silva O distanciamento entre essas instituições de população deve ser em parte Em que os valores de referência neles aguardados foram considerados significativos Pela própria comunidade que o produziu dificilmente Esses registros descontextualizados estão em condição de sobreviver Caso não sejam reconstituídos a comunidade direto para participar da guarda da preservação E a sua memória coletiva Entretanto, uma ligação tênue foi mantida com os arquivistas Mantido com os arquivos Através das informações usadas para a comprovação dos direitos existentes Em uma grande parte de conjuntos documentais Estes podem ser o elo para o esforço da ligação do usuário da instituição A criação de novos serviços e projetos de difusão Com o projeto de atingir e aumentar o público Deveria, de fato, ser motivo de reflexão para o planejamento De um sentido de iniciar mudanças inspiradas A ideia é que o usuário é desconsiderado um processo interno dos arquivos Sublinhados para Belice Cac Não se pode mais organizar o acervo orientado para o criador É preciso, pois, romper com esta arquivística hedongênica refratária ao usuário Voltado para as autobiografias Voltadas para a atmosfera narrativa e organizacional É equivocado na ideia que o usuário se enquadre em estricidades do método Na visão de alguns profissionais de informação O usuário precisa entender que o sistema quase a um nível Torna-se de arquivista E esse posicionamento não é sustentável em termos de pesquisa contemporânea Santos Um artigo sobre marketing de arquivos Um assunto pouco abordado para arquivistas Levanta questões da maior relevância a saber A suposição de erróneos da existência da plateia cativa para os acervos Acumulados faz tanto que os arquivistas mantêm uma postura cômoda A cada fase documental correspondente a um tipo de usuário E cada um deve ser tratado com a mesma atenção Deve-se despertar os usuários para o potencial de informação arquivística Tornando o arquivo um centro de referência constante aos seus interesses Apesar de faltar na visibilidade do arquivo Não basta ser oportuna de formas de promoção Isto é, não é uma panaceia de soluções a todos os problemas e visibilidade dos arquivos Recomendado do profissional de arquivismo que é necessário Cominantemente uma boa atuação dos arquivos em sua eficiência e execução e suas competências A necessidade antes de qualquer promoção Atende algumas condições tais como possuir um projeto implantado de geracionamento de informação arquivística Como código de classificação de tabela de temporalidade Entre outras, se o arquivo não contar com a base para o funcionamento ideal Poderá iniciar o surgimento de uma demanda para a qual não estará preparado para atender Trata-se de alguns pontos considerados na relação dos esforços que devem ser empreendidos No sentido de diminuir o distanciamento mencionados anteriormente entre os arquivos e o público A garantia transferência da informação talvez de constituído mais importante de todos Apenas a existência física dos documentos e a aparente disponibilidade configura-se a garantir um acesso pleno Qualquer conotação negativa a questões informadas pelo usuário ao não entendimento da informação transferida Pode ser representada a criação de um obstáculo ao acesso Desta forma será utilizada a definição de Guimarães e Silva para a transferência da informação arquivística útil no processo Que se pode iniciar com o recebimento de documentos abrangente da constituição do tratamento da divulgação ao seu conteúdo Mas através dos aspectos contextuais da informação reposta na questão em sua transmissão ao seu aproveitamento pelo público Mesmo considerando em parcerias inerentes a incertezas ligadas ao uso afetivo da validade da informação da transferência A informação arquivística constitui-se no acervo do órgão quando o órgão é público e os seus arquivos são encaminhados após o prazo definido E a cultura da instituição pública mesmo da esfera da atuação que se tem como atividade de fim de gerir informações arquivísticas públicas Essas instituições arquivísticas serão objeto do próximo capítulo Instituições arquivísticas Nesse capítulo menciona-se o discurso das instituições arquivísticas sobre um ponto de vista que A história da evolução tem formado o atual considerando as características do Estado brasileiro A situação, a situação do Brasil, a situação da internet Embora essa origem dos arquivos tenha sido objeto de vários estudos para efeito desta face O estímulo armado de Malheiro e Silva e Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos e Manuel Luiz Real A teoria e a prática de uma Ele era mais branco meio Olha como ele está ficando amarelado Será usado como eixo principal Uma vez que se constitui E um trabalho de levantamento histórico extremamente detalhado e abrangente Além de outras contribuições Tais como Brook, Duchê, Pepe Posta, Herrera e entre outros Pode-se considerar aos olhos dos arquivos a próxima época da invenção da escrita Já que a escrita surgiu pela necessidade do homem e resiste e comunica os seus atos De era necessário para conservar estranheiros É isso mesmo Para a utilização futura Eu acho que vai ficar melhor Acho que vai ficar melhor Segundo Lodoni Se dá como assumido para os princípios escritos da história da humanidade Que foram documentos e arquivos E não se tendo textos e bibliotecas na finalidade Que determinou a formação dos mais Antigas escrituras E foi na finalidade da prática administrativa E não a finalidade literária A instituição arquivística como conhecemos hoje Considerada a partir de fatores de urbanização de sociedades Na forma de estados nacionais Consequentemente no aumento de instituições públicas Conforme o argumento de Dimes E todos os estados nacionais foram na sociedade de informação Pois a geração do poder do estado pressupõe A produção reflexiva dos monitores de sistemas envolvendo a coleta E o armazenamento do controle de regulares da informação Aplicados a fins administrativos Do que uma história social do conhecimento Além de contemplar o módulo acadêmico Amplia o seu levantamento na política de conhecimento No sentido da coleta de armazenamento Na recuperação de suspensão da informação Pelas autoridades tanto da igreja quanto do estado O autor afirma que todos os governadores Dependem de informação e o número de estudos sobre esse assunto Vem crescendo a igreja Tanto a católica quanto a protestante Realizava censos e mantinha registros Sobre os paróquias Sobre as igrejas dos levantamentos Indicavam a ligação entre as coletas De informação e o desejo de controle dos fiéis É um exemplo de busca de conhecimento para fins de controle Da testada do fim da era moderna Os impérios ultramarinos Portugueses, espanhols, holandeses, franceses e britânicos Dependem de informação para novas conquistas E depois que as partes dos outros continentes Eram incorporadas aos impérios europeus Era necessário obter informações sobre a nova terra Para isso eram enviados questionários Inicialmente utilizados pela igreja E depois adaptados pelos governadores Pelos governos E também as expedições nas novas terras Na época medieval O aumento do valor da função da extrança Os arquivos começaram a recuperação Da importância e da estabilidade E a difusão de que De certa forma tem antiguidade Esse processo coincide com o surgimento De novos estados europeus E o desenvolvimento de certos principados Das curas eclesiásticas Que acarretam gradual E aparentemente senhora Vai querer abacate não é? Não Por que? Que procura frisar Virou gelo É? Virou gelo Procura frisar Que os governadores medievais Haviam produzido a preservação De grande massa De documentos Do rei Felipe Augusto da França Criou Um acervo de documentos Tem surgido Mantidos posteriormente em Paris E na Sante Chapin da Inglaterra O reino medieval Relativamente pequeno Ainda mantém os seus rolos De pergaminhos públicos Record de ofício Porém Na Idade Média O documento era Mantido o acesso Junto com outros objetos Para levantar para onde iam os seus donos Daí considera-se que O principal obstáculo para o desenvolvimento de um Arquivo do Estado da Idade Média Arquivo do Estado da Idade Média Arquivo do Estado da Idade Média O obstáculo para o desenvolvimento de um Estadio De um arquivo De um arquivo do Estado da Idade Média Era a mobilidade dos monarcas E as colegações E as coleções de documentos existentes Eram Decentralizados Os arquivos europeus Começavam a reviver Quanto a sua nova organização política e religiosa Comunente e gradualmente emerge do caos Foi da época de recriação dos arquivos Centrais da Administração Nas penístradas ibéricas Em termos como Exemplo de arquivo Estado português da Torre do Tombo E ainda o arquivo da Coroa do Aragão Criado em 1346 Para reunir fundos dispersos A França nomeia o novo arquivista Tec. Charles Pierre de Marques A Grécia, no Império Romano Tinha um depósito de arquivos do Estado Portanto Não era a criação da época moderna Mas essa fase Do que o processo Generalizasse Principalmente que será do regulamentado O início do período moderno Foi marcado por mudanças Tais como o aumento do paralelo De papéis causados pela Crescente centralização dos governos E as suas instalações de períodos De prédios de vacilância escorial Entre outros Essas mudanças Tornam os arquivos necessários E possíveis a centralização do governo Que sugere a centralização dos documentos No curso do século XIX Certo número de depósitos Criados pelos números de reorganização Principalmente para permitir Para os funcionários De recuperar essa informação Com a finalidade de documentos Que eram antes tratados Como prioridades privadas de funcionários E agora considera-se Como pertencentes do Estado Um decisivo passo para o dado Do século XVI Quanto ao aprofundamento das competências E do Estado Do esforço para poder centrar O aumento da burocracia Contribuíram para a concentração Dos arquivos e depósitos centrais Dos arquivistas especializados Com as suas equipes Os arquivos cinemarcas espanhóis Criados em 1542 Constituiu na opinião de Dutin O primeiro exemplo clássico De arquivo do Estado Uma criação que teve Um caráter inovador Em vez do Estado espanhol No entanto Manteve-se absoluta coincidência Da perspectiva relativa Das funções e condições de arquivos A saber da origem administrativa Da documentação e a concepção jurídica De serviços de informação Em que se enfrente das informações Inclusive Do serviço de memória Sobre o passado E finalmente Em caráter privativo Do acervo Cujo processo Depende diretamente Do soberano A natureza Mais ou menos secreta Do arquivo Maior ou menor Que a abertura dos privados E com a concepção De instrumentos De fundos arquivísticos Com suporte político A memória De fatos antigos Que vão sofrendo Nas oscilações De acordo Com o tipo De regime O regulamento interno Desse arquivo Institucional Obtento De arquivo Cinemarcas Talvez o primeiro documento Do tipo Que se Tem conhecimento Confere-se na Obstrução De grandes arquivos Estados Austrália Naponolês Cinemarcas Florença Londres Siena Palmar A tendência Não é unicamente Peculiar Ao continente Europeu A China Imperial Criada Por grande Arquivo de Wang Xin Sei lá o que O arquivo Oficiais Ainda Mantém Essa época Em certo Garáter Privado Acervo Aos arquivos Irrestintamente Condicionado Pelos Seus detentores Que eram Muito Ociosos Em seus Documentos Embora haja Alguma Aceitação Do seu uso Para benefícios Da comunidade Apesar disso A noção do arquivo Público Expandiu-se Nesse período Os diversos Monarcas Reclamavam Do direito Da propriedade E sobre os acervos De documentos Reunidos Para os funcionários Do exercício Das suas funções Tal fato Foi confirmado Por Brook Foi um momento De importância Do Estado Aquele que os funcionários Deixaram Grativamente Trabalhar em casa E tratando Papéis Para o Estado Da propriedade Privada Para passar De trabalhar Para repartições Que mantendo Seus papéis arquivísticos O monopólio Da informação E pelo menos Alguns tipos De informação Que era Um Monopólio Do poder O autor Adverte Em função Chamada De valor Secundário Os documentos As pesquisas Históricas E prospecções Acadêmicas Irão criar Uma situação Inteiramente nova Estas Essas modificações Do uso Mais amplo das instituições 1838 Público e recorde Ofício Londres O Papa Leão XIII Abre ao público Em 1881 O arquivo secreto Do Vaticano Criado Em 1611 A Revolução Francesa Mantei E influenciou Os arquivos Que o golpe Antigo De regime Pensava também Para efetivamente Perder Os arquivos E aí Se convertiam Fundamentos Fundamentos Da Organização Do Estado E os registros Das deliberações Mais odiadas Pelos revolucionários Dos títulos De nobreza E de propriedade Dos partidários Da monarquia Além disso Os governantes Saídos Da Revolução Sentiram Que era preciso Criar Serviços novos E que se entregassem Ao zelar Pelos documentos Oficiais Em que passou A assentar O regime Foram Três Principais Contribuições Da Revolução Francesa Que marca o início A nova Administração De arquivos Estabeleceu-se O quadro De Administração De arquivos públicos Em âmbito nacional O arquivo nacional Que passou a ser Um órgão central De arquivos do Estado O qual subordinaram Os depósitos existentes Pela primeira vez Uma Administração Orgânica De arquivos Englobou toda a rede De depósitos existentes O segundo efeito E foi importante O fato do Estado Reconhecer A sua extra soberanidade Em relação A preservação Da herança Os documentos Do passado E o terceiro Refere-se ao princípio Da acessibilidade Dos arquivos públicos Conforme O artigo 37 Do decreto De Mesidor Todo cidadão Todo cidadão Tem direito De pedir Em cada depósito A exibir Os seus documentos contidos A primeira vez Que os arquivos Eram legalmente abertos E considerados Sujeitos aos contos A revolução francesa Influenciou A instauração De regimes liberais De vários países Como isso A revolução burguesa E consequentemente Na exploração Do clero E da nobreza Veio a necessidade De nacionalizar Os cartórios Onde se mantiveram Os títulos De posse E de manutenção Relativa As propriedades Que foram confiscadas Dessa forma Aconteceu Que vários países Do movimento Incorporaram Em massa Os arquivos privados E os depósitos Do Estado Na Europa O caso Da Grã-Bretanha Foi exceção Que já não Foi influenciado Pela França E demorou mais De se concentrar Em seus arquivos Só que Em 1838 Criou Um público Record O governo Governamental Central Onde apenas Eram recebidos Documentos Provenientes Da administração pública E foi E foi Instituído Por razões De ordem Prática Salvaguarda Os documentos Com integridade física Ameaçada A cultura O movimento renovador Da historiografia Historiografia Que fortalece A partir de 1830 Implicou Uma forte valorização Das fontes Históricas E da pesquisa Nos arquivos Depois das Fases dos arquivos Firmaram A função Da política E do direito Neste momento São usados Como apoio Do trabalho Histórico De Silva De acordo Com o Hopper O aumento Do número Dos interesses Dos estudiosos Desenvolvidos Com a história De disciplinas Correlatadas Foi acompanhada Pelo crescente Confiança Do acervo Arquivístico Embora a razão Principais Se criar E manter Os arquivos Sejam Nacionais Institucionais Ao mesmo Privados Que tenha sido Sempre De ordem Prática A continuidade Administrativa É legal A utilização Do acervo Na pesquisa Histórica Frequentemente Antecipou Estabelecimento Destas Modernas Instituições Formais No século XIX O arquivo Administrativo Tem Não tem espaço Mas tem um arquivo Histórico Há uma forte Um forte caráter Historicista Erudito Marcante Para a dimensão Histórica De Emilia Herreira Os arquivos São considerados Pierre Nora Como Os instrumentos De vasto trabalho Histórico Dos objetos Mais simbólicos Da nossa Memória Juntamente com os museus De coleções de biblioteca E comemoração de festas Os monumentos E são E são Marcos dos testemunhos De uma Outra era Das ilusões Da eternidade Os locais Que a massa documental Passa a ser Simplesmente Acumulada Não para que dispense Que dispense O volume Que começa A aumentar E torna-se mais difícil Administrá-lo Nora Denomina Locais De memória E ela considera Que os lugares De memória Nascem Vivem No sentimento Que não Não há memória espontânea Daí é preciso Criar arquivos Organizar A celebrações Mantém Aniversários Estes e outros Não serem Naturais Em operações Sem Sem Vigilância Comemorativa A história Depresa Varreia Lugares Na memória Acrescenta O que Eles Defendem Estiverem Ameaçados Não haverá Necessidade De Construí-los Se víssemos Verdadeiramente Lembrar-se Que eles Envolvem E seriam Inúteis Para Nora O que chamamos De memória É de fato A constituição Gigantesca Vestiginosa De estoque De material Daquilo que É impossível Lembrar Um repertório Insondável Daquilo que Poderíamos Ter necessidade De nos lembrar Assinala Que a memória De papel Mencionada Por Levis Tornou-se Uma instituição Autônoma De museus Bibliotecas Depósitos Centros de documentação De bancos de dados A revolução Quantitativa Dos arquivos públicos Traduziu-se Numa única Multiplicação De mil e algumas décadas E assim Acrescente-se De uma época Que foi tão voluntária De produtora De arquivos Como a nossa Não apenas de volume Com a sociedade moderna Que produz espontaneamente Pelos técnicos De reprodução E conservação Que dispõe tanto Pelo Respeito Vestiginoso E a medida Que desaparece Da memória Tradicional E você tem a obrigação De acumulação Religiosamente Vestígios De testemunhas E documentos Imagens Discursos E sinais visíveis Do que foi E que Não possível Prejudicar Daquilo que Devera se lembrar Mas a inibição De destruir A constituição Em tudo Que os arquivos O aumento do exagerado Da função Da memória Ligada Ao próprio sentimento Da perca O esforço correlato De todas as instituições De memória Dessa forma Entende-se que A materialização Da memória Democratizou-se Nos tempos clássicos Das três grandes Produtores de arquivos Reproduciam-se As grandes famílias Igreja E Estado Hoje em qualquer Se crê Autorizado Para consignar As suas lembranças E escrever As suas memórias Devido A sua vontade geral O restimento Que produz O arquivo Imperativo Da época A transição Do século XIX Para o século XX Em seus anos Iniciais Ocorre na consolidação Dos arquivos Orgundos da Revolução Francesa A consolidação De tal modelo Motive De medidas Regulamentadoras Que o suporte Legislativo Criado em vários Países Em suas autoridades Políticas Arquivísticas Central Ou seja Em um órgão De coordenador Das políticas Arquivísticas No início do século XX Recolhimentos Dos documentos Aos arquivos Atingiram grandes proporções O que se fez Dos depósitos Se esgotasse A sua capacidade Para atender As exigências De caráter legal Que determinavam Os reconhecimentos Recolhimentos Foi necessário Em muitos casos Recorrer a novos espaços Dessa forma A política Centralizada Começou a sofrer alterações Por razões De ordem pública Havia Dispensando material Do arquivo Na nação Porém Mantendo o modelo De organização Arquivística A concepção Da instituição Arquivística Conforme o modelo Do pioneiro Criado pela França Foi implantado Produzido Na Europa Nas Américas Guardadas Nas especificidades De cada país Estabeleceu Um modelo Institucional Que permaneceu O mesmo Até meados Do século XX Segundo Qual A instituição Arquivística É o órgão É aquele órgão Responsável pelo recolhimento Preservação E acesso Dos documentos E pela administração Pública Nos seus Nos seus Diferentes níveis De organização Tal concepção De instituição Arquivística Modificou-se Após a Segunda Guerra Mundial A luz A luz da gestão De documentos Que Revolucionou A arquivologia Tradicional As instituições Arquivísticas Ampliou Os aspectos E funções E são Obrigadas A reformular A reformular De suas estruturas E definições De seu papel Essas transformações Tiveram um impacto Bastante Relevante No perfil Das instituições Arquivísticas Como também Na arquivologia E nos profissionais Da área Inserindo-as Profundamente Na Administração Pública Na medida Em que Na medida Em que Não são mais Não se limitavam A receber Preservar E dar acesso A documentos Produzidos Pelo Estado Mas Antes Assumirem A liderança Nas execuções Políticas Públicas Relacionadas A gestão De documento É preciso É preciso Diferenciar As instituições Arquivísticas Públicas Dos serviços De arquivos Internos De uma instituição Pública Nas primeiras Atividades Arquivísticas Nas primeiras Atividades Arquivísticas E atividades Fim São instituições De objetos De gestão De acertos Produzidos Por uma Outra instituição Pública De uma mesma Esfera De poder Em função Das atividades De uma Administração De um governo No segundo Caso Trata-se de uma Atividade Meia De um serviço De arquivo Também Lida com os documentos Públicos Mas também Nas instituições Específicas Que é que considera as Instituições Arquivísticas E os seus serviços De arquivos De organização Que configuram-se por gerir Disponibilidade De acesso Documental Com a dupla função De informar Destina-se ao apoio Administrativo Dia a dia Das instituições Que servem de pesquisa Histórica E cultural Desta maneira Os arquivos Produzidos Recebidos Decorrentes Atividades De uma determinada Instituição Pessoa Ou Família Possuem um tipo De conhecimento Único Para Gerarem A representação Das trajetórias Institucionais E ou Pessoais Adivindas De conjuntos Organicamente Tratados E Disponibilizados Os documentos Públicos São baseados Para o Funcionamento De um Governo Que estejam Eles Nos órgãos De origem Ou de Uma etapa Posterior Das instituições Arquivísticas No Brasil Essas instituições Se encontram Em Locos Perférico Conforme Observa-se a seguir As instituições Arquivísticas Públicas Do Brasil As instituições Arquivísticas Públicas Brasileiras Expressam ao longo De sua trajetória Atua um perfil De forma comum Sede do Estado E assim Antes de abordá-las Mais Detetivamente Detetadamente Cabe Levantarmos Em conta Alguns aspectos Relativos Ao Estado Do Brasil Ao longo De sua história O Estado Brasileiro Tem caracterizado Pelo seu distanciamento Da sociedade civil E após a República Por uma forte tendência De centralização Do Governo Da União Desde o procedimento Que resultou Um tipo De federalismo Em que a prática De alijado Os Estados E municípios Tutelados Pelo poder central A partir da década De 30 O Estado Passa a inserir Uma forma explícita As acumulações De direção Estrutura E econômica Do país Ampliu-se As políticas sociais E a repressão Das demandadas Dos trabalhadores Após 1950 Os rumos Da economia brasileira São orientados Pelo Estado Para o fortalecimento Do setor Industrial emergente Firma-se No país Principalmente Em 1959 O setor de indústria Vinculados Ao chamado Sistemas Econômicos Financeiros Internacionais O chamado modelo De desenvolvimento Econômico No país Patrocinado Por um Estado Autoritário Acirra A centralização Referida aos Desajustes Sociais Esse é um quadro De apontamento De 1980 A 90 Dos novos comportamentos Tais como A luta Da democratização Da sociedade Civil E dos Estados Refletida Em diversas Forças Sociais Que disputavam Nos espaços A constituição De 1988 O modelo de constituição Social Poderia permitir A construção Do Estado Democrático Uma vez que Traz um amplo Leque de direitos Fundamentais Em várias espécies De garantias Porém A implementação Da grande parte Desses direitos E garantia Não faz parte Do cotidiano Dos cidadãos A influência Do Estado Brasileiro Ativa a capacidade Para gerar Os excluídos E não garantia Em pleno direito Do acesso Aos bens Públicos E serviços Essenciais As instâncias Políticas E a justiça Nem ao direito De apelar Contra a arbitrariedade Exigir providências Diante da omissão Dos poderosos Dos poderes Públicos Tal como Atende A ser de baixa Credibilidade Do Estado Com um grande Interesse Dos cidadãos A ausência Da universalização Das leis Do Brasil Gerou um quadro No qual A própria cidadania Não é universal Não está consolidada Na ideia De direitos sociais Como atributo Da cidadania E a configuração Constitucional Desses direitos Não se expressou Por parte Do Estado As políticas Públicas E as capacidades Contemplam Tais dispositivos Legais A superação Da ditadura militar Não implicou Uma ampla De democratização Da sociedade Civil Da sociedade Política do Brasil O poder político É responsável Pela gestão Dos documentos Arquivísticos Públicos Segundo determina A legislação brasileira Compete as instituições Arquivísticas E suas esferas E atuação Do correspondente Promover a gestão Que inclui Apenas os documentos Recolhidos Mas tem os documentos Em que os estados E órgãos De origem Isto é O documento Em suas três cidades Ressalta-se Que a citada Legislação Recente Encontrada Em suas raízes Na constituição De 88 Com os dispositivos Regulamentos Da lei 8.159 De 9 de janeiro De 1991 Ao passo Que as instituições Arquivísticas Remondam Uma longa data Que torna-se exemplo De arquivo nacional Há cerca De 170 anos Em termos De lei A 8.159 As instituições Arquivísticas Públicas Do Brasil Em nível federal A âmbito do poder executivo Em termos nacional E também Nas unidades De documentos históricos Administrativos Das relações exteriores Dos comandos Do exército Marinha Aeronáutica Subordinados Ao Ministério Na defesa O poder do Legislativo Federal Mantém os arquivos Dos próprios Independentes Da sua Câmara De Deputados Do Senado Federal E neste responsável Também pelos documentos Gerados pelo Congresso Nacional No âmbito do Poder Judiciário Federal A situação dos arquivos É mais complexa O Supremo Tribunal Federal Tem um arquivo Único em Brasília Do Superior Tribunal Do Trabalho Que possui um trabalho Central em Brasília Que porém Cada um dos 24 Tribunais regionais Além de Juntas Conciliados Julgamentos É responsável Pelos documentos E por eles gerados Decididos Nesta instância O Supremo Tribunal Militar Possui um arquivo Único de Brasília Do Tribunal Superior Eleitoral Que possui arquivo Central em Brasília E cada um dos Tribunais regionais Das Juntas Eleitorais É responsável Pelas guardas E manutenção De seus arquivos O Supremo Tribunal De Justiça Com seu arquivo Funcionando em Brasília Tem a ser vinculado Ao Conselho de Justiça Federal Que congrega Cinco Tribunais Regionais Federais Gerados Que trata da massa documental E os seus arquivos Que funcionam Em cada uma das Regiões De competência As 26 unidades As a Federação Do Distrito Federal Possuem arquivos Públicos Institucionados Em graus De indiferentes Desenvolvimento Técnico Que tange a organização E a preservação Dos seus acervos As instituições Arquivistas Públicas Estaduais Ficam subordinadas Ao poder executivo Esmagador A maioria 5.507 Municípios Brasileiros Não tem arquivos Institucionais O arquivo Nacional É previsto Para a Constituição Em 1824 Criado em 1938 E tornou-se A principal Instituição Arquivística Brasileira Possui em seu acervo Mais de 50 Quilômetros De documentos textuais 1.150.000 Fotografias 155 mapas E plantas 13.000 Discos E fitas Automagnéticas 12.000 Filmes E fitas de vidro Provenientes Do poder público E assim como As instituições Privadas E particulares Constituíam-se em Órgãos vinculados A Casa Civil A Presidência Da República A instituição Como atributos De assumir A Previdência Técnico Normativa Política Nacional De Arquivos Com base De demissões Da Conac Promove e supervisiona Programas De gestão De documentos Dos órgãos federais E recebe documentos Produzidos E acumulados Dos órgãos Do poder público E manteve A organização Do procedimento De controle intelectual E físico Dos documentos Arquivísticos Garantido O acesso público A recuperação E a disseminação Das informações contidas Do acervo Sobre a Guarda De desenvolver Um programa De difusão Cultural E de divulgação Das instituições De empreender Programas De desenvolvimento De recursos Humanos Entre outros Em diferentes épocas Sua situação Exposta De relatórios E estudos Diagnósticos Em outros documentos Elaborados Em algumas vezes Em dirigentes De outros profissionais Extremas instituições E em pleno Em pelo menos Os três momentos Por nomes Especializados No cenário Internacional Em alguns exemplos De Schallenberg Charles Michel Duchen José Honório Rodrigues José Maria Jardim E a Norma De Gomes Monteiro Célia Moraes Entre outros Esses documentos Permitam uma visão De instituição De vários períodos E comparação Com entre eles E tem como uma visão geral Um objeto de fazer E conhecer E tornando público O estado Em que se encontrava A instituição Visando com isso Solucionar problemas De interesse De notar alguns Desses problemas Que foram solucionados No curto espaço De tempo Em outra forma Mas tenta De algum ainda Pendura Ao longo de todos Os 20 anos De diversos Diagnósticos Produzidos pelos Arquivos públicos Tem denunciado A progressiva Corrosão Da situação Arquivística Desde seus acervos Acumulados Aos documentos De fase de produção Passando pela Precariedade Organizacional Da tecnologia Humana Relacionada Ao quadro De uma perspectiva Quando a elaboração Destes diagnósticos Que era produzido Eram De produzir de lado De forma De forma o que? De forma preliminar Do acesso de estoque De documentos De espécies E de outros Fornecer indicadores Para políticas públicas Que pertence A suspensão Do quadro De denunciado E alguns desses Diagnósticos Apontam De forma Ou mais ou menos Evidente O problema Do acesso A informação Charles Selaken Diretor do Executivo Do Conselho Internacional De Arquivos Elaborou Desde os documentos Em 1988 Ele afirma Que a finalidade Básica E essencial dos arquivos Como se pode Ao longo da história Na Europa Consiste também Na salvaguarda Da continuidade Das instituições E das suas comunicações E onde se inserem E é pouco frisar Por tradições De arquivos centrais Criados Na América Latina Que tiveram Esses características Que tem também A obrigação De servir A administração pública E foram criados Em sua maioria Do início Do século 19 E que tem uma Executiva da missão Para conservar Os documentos Do passado E documentos Do período colonial E da conquista Independência Dessa forma Que o presente Nem sempre o futuro Lhes dizem a respeito Isto é a capacidade De produzir É a escala E tá Rápido Vou parar por aqui É isso Peraí 1 2 3 3 2 2 2